Cara, eu fui atleta, então eu tive uma carreira ali, um momento como atleta ali, que foi muito importante para moldar, eu acho, minha personalidade. Porque no esporte você, além de ter a competitividade com as outras pessoas, com os outros times, você tem uma intracompetitividade dentro do seu próprio time, né? Para quem vai ser titular, quem vai ser o melhor, quem vai fazer mais gol. Então, eu acho que desde cedo o esporte foi muito a minha vida mesmo. Eu vivia para jogar pola aquática, eu vivia pelo esporte, meu pai me estimulava muito, então aquilo ali para mim era minhas derrotas e minhas vitórias. Mas foi quando eu percebi que eu queria algo muito maior, então eu precisava abrir minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a entender e canalizar aquela energia que eu tinha no esporte, aquele pensamento que eu tinha de competitividade, mas ao mesmo tempo de trabalhar junto, de treinar, de manter a frequência, né? Porque o treinador sempre ensinou isso, né? Você quer jogar bem, você tem que treinar bem. Você não vai conseguir treinar mal, chegar no dia do jogo e brilhar. E eu acho que o mundo dos negócios é muito isso. Se você quer que a tua empresa bombe, você tem que estar sempre indo bem, fazendo coisas boas, que ela vai provavelmente performar muito melhor. A gente passa por uma fase da vida que é a gente ver o dinheiro. A gente quer escolher a profissão que paga melhor, a gente é influenciado muito por isso. E aí, depois de um tempo, a gente aprende de tanto buscar o dinheiro, a gente se afasta do dinheiro. E aí a gente aprende isso, a gente aprende que você tem que priorizar a solução do problema, você tem que priorizar o propósito, você tem que priorizar as pessoas que você vai querer atingir. E eu acho que foi essa virada ali, que foi logo depois que eu tive um problema muito grande, que eu fui pivotar o meu negócio na época, que era uma agência de publicidade, investir em várias coisas diferentes e acabei tomando volta, acabei ficando até meio depressivo. Eu percebi que eu não tinha que ficar correndo atrás do dinheiro, eu tinha que fazer algo muito bem feito, eu tinha que me encontrar que o dinheiro viraria consequência. E aí foi essa mudança nessa época, que eu devia ter em torno de 23 anos, 24 anos, que fez eu começar a Marketing Shopping, que foi a empresa que fez a roda girar, que eu realmente saí do meu ciclo e comecei a ver um mundo maior, um mundo profissional, ao invés de ficar vendo só ali aquele meu universo e botando o dinheiro como objetivo. Eu acho que uma das coisas que minha história chama muita atenção é o fato de eu ter construído duas empresas, ter conseguido escalar elas para mais de 5 mil clientes, uma delas a gente teve o prazer, acho que de não fechar o ciclo, mas se juntar a um ciclo muito maior, que foi a X-Tech com a V-Techs, e crescer elas muito rápido e bootstrap, né? Bootstrap é ser investidor, ser investimento. E isso acho que é porque a gente sempre teve a essência. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a técnica vence a força, mas o espírito vence a técnica. E a gente sempre botou muito espírito no que a gente fazia. A gente sempre não se preocupou com o que a gente vendia, mas para quem a gente vendia. A gente sempre tentou dominar muito aquela audiência, aquele público, como aquele cara funciona, como ele pensa, como ele toma decisão, porque a gente sabia que não importava o que a gente fosse vender, a gente ia conseguir atender aquela audiência, aquele cara. Então, acho que o dinheiro no início era vender. Acho que se você tem uma boa ideia, um bom produto, cara, você não precisa de dinheiro. Vai lá e vende. Vai ter alguém que vai precisar daquilo, porque se você tem um produto que alguém vai usar amanhã, tem alguém a fim de pagar pelaquela ideia para ficar pronto e melhorar o negócio dele amanhã. Porque sempre tem, sempre vai ter alguém querendo comprar risco, sempre vai ter alguém querendo melhorar um processo. Então, sempre vai existir um cliente. Vender não é convencer, não é valor mais, não é dinheiro. É engajamento, né? É você conquistar. A gente escolhe as marcas que a gente mais tem engajamento, que a gente vê que tem um fit social, que a gente vê que tem algum fit com a gente, com os nossos propósitos, com os nossos valores. Então, acredito que se você tem uma empresa, uma ideia, você consegue tirar ela do papel com cliente e não com dinheiro. Eu me considero um cara muito rush. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu realmente, sabe? Eu, tipo, não tenho... Obviamente, nos limites de ética e todas as regras, eu não tenho limites para conseguir transformar aquilo em realidade. Até estar aqui hoje falando com vocês é uma prova disso. Eu tinha um objetivo de conseguir fazer parte desse quadro, dessa série, dessa turma, né? E fui atrás, e tentei, e falei, e mostrei minha história, e busquei isso. Então, sempre que eu boto um objetivo, sempre que eu traço um sonho, uma coisa, eu acho que é isso. Acho que isso é uma coisa legal que as pessoas confundem muito. As pessoas gostam de sonhar em ter um iate. Vou usar o iate como... Mas elas não vão lá e perguntam quanto custa, em quantas parcelas pode pagar, quanto é a marina, o marinheiro, como é que funciona. As pessoas, simplesmente, elas sonham. E, na verdade, quando você tem uma meta, você tem que desconstruir ela para você criar a tua jornada até ela. Porque vão ter várias metas no meio do caminho para você alcançar ela. E as pessoas, elas querem ter só o sonho grande. Elas querem só ser viciadas em conteúdo e criar aquele sonho grande de ah, quero ser rico. Ah, quero vender uma empresa. Não, mas como é que você vai chegar lá? Como é que você vai construir? Então, eu sempre falo isso para o meu time, para os meus sócios. Falo, cara, a gente tem uma meta, tem um sonho. Primeiro, tenta tangibilizar o máximo daquilo. Sabe? Vai lá, vê como é que funciona, vê quanto custa, vê como é que você poderia pagar, vê o quanto você precisa realmente ter. Sinta aquilo real e depois quebre, desconstrua aquilo em jornadas menores para você ir alcançando e cada vez ver aquilo se aproximando de você. É um pouco da... Quando você está dirigindo um carro no escuro, você só vê 30 metros à frente. Você tem que acreditar que a estrada está ali e você tem que continuar dirigindo. A vida é um pouco disso. Você não consegue ter certeza e ver lá na frente. Mas você está numa estrada e você está vendo 30, 60 metros à tua frente. Você tem que ir indo e você tem que estar sempre acelerando e tendo fé e foco que você está no caminho. Cara, eu acho que hoje a pessoa, primeiro, ela tem que ter um raciocínio lógico muito rápido. Eu vejo hoje em dia as pessoas sendo viciadas por conteúdo. As pessoas, elas saem de um curso para outro, do Mastermind para outro, sabe? Ficam no YouTube o dia inteiro, ficam... Só que elas não pegam e não botam uma coisa em prática. Sabe? A pessoa que está assistindo aqui esse vídeo, a pessoa que está assistindo o vídeo, a pessoa que está fazendo um curso, cara, anota uma ideia e bota em prática para você ver se realmente aquilo vale a pena. Se aquilo ali valeu a pena, se aquele insight realmente funciona para o teu negócio. As pessoas, elas ficam viciadas naquela autoajuda e, na verdade, muitas das vezes, elas estão se auto-sabotando e aí elas ficam no conteúdo, no conteúdo, no conteúdo e não saem daquilo para a prática. Então, eu acho que a pessoa, primeiro, ela tem que ter um raciocínio lógico muito rápido hoje em dia, porque as coisas acontecem em uma velocidade muito rápida. E acho que, mais do que ser inteligente, do que ter um mega conhecimento, quando você tem lógica, você consegue entender tudo e adaptar tudo. Então, eu acho que o raciocínio lógico é. A outra é a habilidade com pessoas. O que faz as coisas acontecerem, faz as coisas crescerem. O que move uma empresa são pessoas. Hoje, quando um CEO faz uma coisa errada, as ações caem na hora. Quando um CEO faz uma coisa certa, as ações sobem. Hoje, a pessoa, ela tem o total poder de influenciar desde a compra até o preço de uma ação. Então, eu acho que a habilidade de você conseguir inspirar, treinar, é muito importante. E eu acho que o terceiro skill, assim, eu admiro muito pessoas que têm... Assim, é muito difícil, eu acho que é igual o sucesso, é um desafio que você tem que estar toda hora atrás dele, mas as pessoas que têm foco. Eu acho que, cara, a pessoa, quando ela consegue ter foco, sabe? Buscar um equilíbrio ali, ter um foco nas crenças, nos valores, nas habilidades dela, porra, ela auto-se potencializa demais e ela se transforma num poder ali de fazer negócio, de fazer amizade, de fazer network. e aí é um pouco da lei da atração, parece clichê, mas é real, as coisas começam a acontecer naturalmente para ela, né? Eu costumo dizer que a vida está em movimento, gera novas oportunidades aquelas pessoas que se movimentam. Cara, eu acho que empreender hoje é vendido com um conceito errado. As pessoas vendem empreendedorismo como uma profissão. E isso é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi na minha vida, assim, pelo menos que eu acredito. Empreender é um estado de espírito. Você pode empreender na tua faculdade, você pode empreender na tua família. Empreender é você assumir uma posição de ser criativo, proativo, de querer resolver um problema, de querer melhorar, de querer otimizar, de querer fazer acontecer. Meu pai sempre falava isso para mim, você precisa aprender a dormir devendo. Porque todo mês você dorme devendo. Você está sempre devendo um fornecedor, você está sempre devendo alguém, você está sempre no risco. Ser empresário é diferente, não importa o tamanho da sua empresa. Você tem sempre um problema podendo estourar. Então você tem que ter uma cabeça preparada para isso. Então não é só se formar na faculdade, você tem que se formar mentalmente, você tem que se preparar para ser um empresário. E as pessoas muitas vezes são compradas, compram essa ideia do empreendedorismo como liberdade, como ser livre. Porque a liberdade a gente tem que buscar, acho que mais no estado espiritual, talvez, pode ser um pouco clichê isso que eu estou falando, mas eu acho que mais no estado espiritual de você fazer o que você gosta, trabalhar com o que você gosta, estar bem com a tua família, do que ser empreendedor e muitas vezes ser dono de um negócio que você nem gosta daquilo. Você só está fazendo aquilo para tentar ter uma liberdade. Hoje a gente acaba mais velho, mais maduro, querendo sempre projetar. Só que isso é muito difícil, né? Então o que eu tenho tentado até estudar muito essa questão de autoajuda, essa questão espiritual, de buscar o equilíbrio, é exatamente de trocar o pensamento pelo sentimento. É tentar ser mais grato pelo que eu cheguei, por onde eu estou. Senão a gente nem aproveita, cara. Estava conversando com o meu amigo outro dia. Senão a casa que você está é uma casa que você nunca pensou em morar, mas você já quer uma casa maior, você já quer o barco, o carro que você tem você sonhava quando um moleque, mas aí você já quer dois. Você nunca está satisfeito, então você nunca consegue aproveitar o que você tem. Você está sempre já mirando o next level, o próximo nível. Então eu busco hoje muito, e é um pouco do foco, um pouco das habilidades. Hoje eu tento projetar menos e tento buscar através desse lado mais espiritual e trocar os meus pensamentos que geram ansiedade e isso tudo gera um lado muito negativo por sentimentos de gratidão, de felicidade, de fazer o que eu gosto para poder exatamente enxergar esses 30, 60 metros que está sempre direcionando a minha vida para a melhor rota que eu chegue, que eu seja feliz, grato e que eu consiga estar sempre conquistando e estando no sucesso. Música 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 Música